Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo no nosso canal, e agora o vídeo vai ser de SuperTux. Ok, não vamos ouvir a história dele, mas eu conto. Ele tinha uma amiga que era a Penny, e quando eu estava começando apareceu um rosto de uma boa. E ele agora vai em busca da Penny. Vamos ao primeiro nível. Eu não sou muito bonita. Agora é a primeira vez que estou jogando. Eu vou jogar isso aqui. Bônus. Daqui a coisita para ele botar. Uh, que bom já. É assim que eu posso fazer. Eu posso ter uma canção aqui. Eu quero me calo. O chão para baixo. Eu tenho uma canção aqui. Eu tenho uma canção. Eu estou para baixo. Eu tenho uma canção. Eu tenho uma canção aqui. Não tem que ser que ele me enviou. Ou é que ele vai se mostrar? É, ele está a fazer. Não. Só que ele vai ficar muito mais forte. O que ele vai ficar com ele? Mas que ele está a fazer. Ele vai ficar com sempre. Ele vai ficar com sempre. O que ele vai ficar com sempre? Não, não. Mas, não é? Ele vai ficar com ele. Ah, não podemos morrer, não podemos morrer. Uau, tem flores. Ai, não podemos morrer, não podemos morrer. Ui, tem uma vez que eu estou com um super cool. O que é que eu vou fazer? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Ok, não vou dar um vídeo. O que é isso? Eu não vou dar um vídeo. Vamos lá! É uma documentação. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu perdiço. Aconteceu. Ok, é que eu perdiço. Você tem aqui. Não sei se você morirá. É um cara que eu perdiço! É um cara que eu perdiço. É Ini para o vídeo por aqui. O que eu perdiço. Ok, eu acho que eu fiz ela um pouquinho com o papo, não sei, mas acho que sim. Ok, não vamos mutar disso. Agora, eu deconisto, eu comprei. Mais um só, mas eu tenho que desistir. Um, qual é? Um, dois, 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 três, dois, 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 dois. Não é, eu vi será muito, não é, eu não existo, não é muito bom. Eu vou dar isto. Um, dois, 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 dois. Acho que já foi o suficiente. é o que você acha? Ai, o que você acha? Olha a frente, isso é pra frente Eu ia 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 Vamos trocar nisso Vamos ajudar na frente Ai não Não deu Já está trazendo a correntinha do céu Estão vendo o que é esta seta Que faz sentido Vamos ver a seta Ai É aqui que eu morro sempre Não viram a seta Porque são para baixo Ok se você Olha ficamos aqui topo Ok Espero que a gente fique ali outra vez Ficamos aqui outra vez Ok só Não vê aquela seta ali é que se troga sempre Quase Tudo Ok Ai Não vê Não vê Não vê Não vê Ok pessoal Espero que tenham gostado do video Fui Espero que tenham gostado Ok Isto foi uma desanticipada mas agora Este então foi uma inspiração Que bom Não fomos muito Ai Ai Ok acerta agora Ajudou Ok Vamos tentar mais só esta vez No próximo vídeo Terminamos Tchau Game Over Tchau 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 Obrigado.